RKA4JL Olá, meu amigo ou minha amiga! Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo da Khan Academy Brasil. E, neste vídeo, vamos resolver outro exemplo de integral de superfície. Repare que eu mudei um pouco a notação agora. Em vez de escrever a superfície com σ maiúsculo, eu escrevi com S maiúsculo. E, em vez de escrever d minúsculo σ, eu escrevi dS maiúsculo, que ainda é uma integral de superfície da função y. E a superfície com a qual nos preocupamos é x mais y² menos z igual a zero. Estamos considerando o intervalo em que x está entre zero e 1 e y está entre zero e 2. Agora, isso pode ser um pouco mais direto do que o último exemplo que fizemos. Ou, pelo menos, eu espero que seja um pouco mais direto, porque nós podemos definir explicitamente z em termos de x e y. E, na verdade, nós podemos até mesmo definir explicitamente x em termos de y e z. Mas eu vou fazer de outra maneira que é um pouco mais fácil para visualizar. Sendo assim, se você adicionar z em ambos os lados aqui desta equação, você vai ter x mais y² sendo igual a z, ou z sendo igual a x mais y². Isso realmente é bem direto. Esta superfície é bonita e fácil de visualizar. Que tal a gente tentar visualizar ela aqui agora? Eu vou colocar aqui o nosso eixo z, também vou colocar aqui o eixo x e aqui o eixo y, em que nós estamos nos preocupando com a região em que x vai de zero a 1. Então, vou considerar aqui o x igual a 1 e y indo de zero a 2. Sendo assim, temos aqui y igual a 1 e aqui y igual a 2. A gente está se importando com a superfície sobre isso, sobre essa região do plano x e y. Sendo assim, podemos pensar sobre como a superfície realmente se parece. Essa não é superfície. Isso é apenas o intervalo de x e y que realmente nos importamos. Vamos, então, pensar sobre a superfície. Quando x e y é igual a zero, temos z igual a zero. Vamos fazer isso com uma cor verde. Então, estaremos bem aqui. Agora, à medida que y aumenta, em que x se mantém igual a zero, ou seja, estamos apenas conversando sobre o plano zy, z vai ser igual a y². Então, aqui temos z igual a 4. Aqui temos z igual a 1, 2, 3. Então, z vai fazer algo assim. Teremos uma parábola no plano zy, algo mais ou menos assim. Agora, mantendo o y igual a zero, a gente tem que z é igual a x. Então, quando x vai para 1, z também vai para 1. Assim, z vai fazer algo assim. Um detalhe, os valores aqui dos eixos não estão desenhados em escala, ok? Temos algo aqui que é um pouquinho mais comprimido. Mas, enfim, a partir disso bem aqui, você vai adicionar o y². Aí, você consegue algo mais ou menos assim, em que esse ponto é quando y é igual a 2 e x é igual a 1. Ou seja, temos aqui que z é igual a 5. Assim, isso vai ficar mais ou menos assim. Você pode ter uma linha reta desse jeito, e essa superfície é a superfície que vamos avaliar em relação à integral de superfície da função y. Uma forma de você pensar sobre isso é que talvez essa função seja a densidade de massa dessa superfície. Aí, quando você multiplica o y com o ds, você está essencialmente descobrindo a massa daquele pedaço da superfície. Bem, aí, com a integral, a gente vai obter a massa de toda a superfície. Uma forma de você observar isso é que conforme avançamos mais e mais aqui na direção de y, ou seja, conforme y aumenta, essa coisa toda vai ficando mais densa. Portanto, essa parte da superfície é mais densa do que quando você está aqui mais abaixo. Enfim, é essa integral que vai nos dar a massa. Com isso fora do caminho, vamos realmente calcular isso. E, bem, para fazer esse cálculo, o primeiro passo é descobrir uma parametrização. Isso deve ser bem direto, porque podemos escrever z explicitamente em termos de x e y. Então, podemos realmente usar x e y como os parâmetros reais. Mas, se você quiser, a gente pode substituir aqui por parâmetros diferentes. E vamos fazer isso, ok? Então, vamos dizer aqui que x é igual... Ah, você pode usar a letra que quiser como notação diferente. Então, em vez de usar s e t, eu vou usar u aqui. Já em relação a y, eu vou dizer que ele é igual a v. Sendo assim, z vai ser igual a u mais v². Agora que fizemos isso, podemos representar a nossa superfície através de uma função vetorial, ou uma função que é um vetor de posição. Assim, podemos dizer que essa função é r, que vai ser uma função de u e v. Então, isso é igual a u i chapéu, mais vj chapéu, mais u mais v², k chapéu. Sendo que estamos considerando o intervalo em que u vai estar entre zero e 1. Lembrando que x é igual a u, ou que u é igual a x. Então, u vai estar entre zero e 1. E, claro, o v vai estar entre zero e 2. E pronto, terminamos. Neste vídeo, a gente vai parar por aqui. Mas, no próximo vídeo, vamos configurar essa integral de acordo com essa parametrização que fizemos, e vamos resolvê-la. Eu espero que você tenha compreendido tudo o que a gente viu até aqui. E, mais uma vez, eu quero deixar para você um grande abraço e até a próxima! E aí E aí E aí E aí